Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos para a nossa última aula sobre questões discursivas para o concurso de professores do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está nessa reta final de preparação para o concurso de professores do Estado de São Paulo, e está aí com dificuldades nas discursivas, eu tenho a minha apostila sobre as questões discursivas, que vai servir para todas as disciplinas, baseado no currículo paulista, com oito temas, oito sugestões de respostas e também ensinando como você vai estruturar o seu texto, como você vai responder. Valor R$12,00, é em PDF, eu mando por e-mail ou WhatsApp. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, o meu telefone WhatsApp para contato, para a compra da apostila, e também na descrição do vídeo vai ficar o link da Hotmart para você adquirir, beleza? E também tem outras apostilas aí, vai ficar na descrição do vídeo os links de cada um. Agora, eu vou apresentar para vocês dois temas que provavelmente podem cair na prova. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal, que eu explico os critérios, conforme lá no edital, e o tema, um será o currículo paulista, e o outro, metodologias e estruturas de ensino. Provavelmente, a UNESP vai fazer uma questão voltada para a parte geral da bibliografia, daí pode entrar ali o currículo paulista, e o segundo é da sua parte específica, os autores, antigos, certo? Então, a primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês, vai ser de acordo com essa parte geral, e a segunda vai ser específica e você vai adaptar aí a sua disciplina, certo? A primeira é sobre as diretrizes do ensino integral, que inclusive teve aula aqui do resumo dessa publicação institucional estadual na segunda-feira. Eu vou deixar até na descrição desse vídeo, se você ainda não assistiu, certo? Então, vamos lá. A educação integral constitui uma das vertentes presentes no conjunto de estratégias governamentais da Rede Estadual de Educação de São Paulo. A trajetória desse percurso é detalhada no texto conceitual referente às orientações do Programa de Ensino Integral. Diante dessa abordagem acerca da formação integral, quais são os desafios, diretrizes e princípios educacionais que a equipe de professores devem considerar ao efetivar a implementação da educação integral. Portanto, na sua prova, você vai encontrar na questão a historinha, o estudo de casos que eu já comentei aqui no canal, mas o que é para responder na discursiva estará no último parada, porque é aqui, diante dessa abordagem acerca da formação integral, quais são os desafios, diretrizes e princípios educacionais que a equipe de professores devem considerar ao efetivar a implementação da educação integral. Portanto, na sua discursiva, você tem que responder quais são esses desafios, quais são as diretrizes e os princípios dessa educação de ensino integral, certo? Lembrando que eu estou falando aqui das escolas de tempo integral, lá daquele documento, mas eu também vou abordar a questão da educação integral. Outro ponto é as linhas. Aqui eu fiz em 20 linhas, eu testei, inclusive, na folha pautada da Unesp e deu 20 linhas. É claro, com a minha letra, vai depender da sua letra, se é grande, se é pequena, a minha letra é pequenininha. E eu não sei quantas linhas são. A gente só vai descobrir na hora da prova, porque no edital não consta a quantidade máxima de linhas, mas eu acredito que sejam em torno de 20 linhas para cada questão discursiva. Então, como eu coloquei a minha introdução? Diante do exposto, a educação integral é uma prática dispensável para a melhoria da qualidade do ensino. O que eu coloquei aqui em laranja é respondendo a questão das diretrizes da educação integral. Com ações que formarão cidadãos em sua inteireza, portanto, o sujeito como um todo, cognitivos, afetivos e socioculturais. O que eu coloquei aqui em azul é respondendo os desafios. Dentre os desafios da sua implementação, pode-se destacar a articulação dos conhecimentos, habilidades e contextos dos estudantes para promover o protagonismo juvenil e o redimensionamento de tempos e espaços escolares. Porque a educação integral é para transformar os tempos, então vai ampliar a carga horária e também os espaços. Então, não vou ficar ali só na sala de referência. O próprio documento diz que essas escolas deverão ter laboratórios de informática, laboratórios de ciência e outras estruturas para outras atividades extracurriculares, certo? No meu desenvolvimento, eu vou responder a questão dos princípios, porque se eu colocasse aqui na introdução, ia ficar muito longo. Então, agora eu vou responder os princípios. Não passa a ampliar o período de permanência na escola. Vírgula deve-se repensar o território e reorganizar o currículo, no qual suas matrizes precisam ser flexíveis e interdisciplinar. Aqui eu destaquei em vermelho porque são palavras-chave que eu tinha comentado na aula de segunda-feira sobre esse documento. E as práticas educativas pautadas nos princípios. Agora eu vou responder os princípios. Vamos relembrar? Os princípios que é da educação interdimensional, que é a educação como um todo, então é a parte de socioemocional, política, racional, científica, crítica, tudo. A pedagogia da presença, que é a participação de todos da escola, não só os professores, mas todos. Protagonismo juvenil, que é o protagonismo dos estudantes, desses adolescentes, aí no ensino médio. E os quatro pilares da educação do século XXI, que são aqueles da Unesco, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Ponto final, contudo, faz-se necessário também a orientação dos estudos destinados ao trabalho de nivelamento, que é aquela avaliação que vai ver as dificuldades do estudante e ele vai ter aulas a partes ali para solucionar essas dificuldades, essas depasagens para poder acompanhar a turma, né? Como também preparar os estudantes para os seus projetos de vida. Outra palavra-chave aqui. Daí, na minha conclusão, fiz bem simples, só para fechar aqui a discursiva. Por fim, superando esses desafios, tem um errinho aqui, não tem essa vírgula, tá? Mas, tirando a vírgula, por fim, superando esses desafios, daí sim vírgula, formaremos sujeitos em sua plenitude e transformadores de sua realidade, que é o objetivo da educação integral, certo? O segundo tema, eu retirei do concurso de professores de Ensino Fundamental II e Médio da Prefeitura de São Paulo de 2016. Porém, essa questão do IDEB pode ser cobrada aqui no concurso do Estado, lembrando que o secretário Renato Feder fez uma live na última segunda-feira, dia 31 de julho, no qual um dos principais pontos foi a questão do bônus, que é a partir dos índices do IDEB. Então, pode cair uma questão, pedindo estratégias para elevar os níveis de indicadores do IDEB daquela escola. Então, vamos lá. Aqui tem esse gráfico, né, que tem a escola e a meta ali que tem que ser atingida e aqui os anos. A partir desses dados, como professor do primeiro ano do Ensino Médio dessa escola do ano de 2016, envolvido em um trabalho coletivo com todo o corpo docente, tendo como foco a aprendizagem dos alunos, indique duas estratégias a serem desenvolvidas para reverter os resultados da escola Margarida obtidos em 2015. Daí aqui eu fiz uma pequena adaptação à comanda. Então, é para você fazer uma estratégia do seu componente curricular, daqui vai entrar a parte específica, e uma estratégia em trabalho coletivo com os demais docentes. Portanto, se aparecer aqui uma questão que fala de estratégia, você pode responder assim, tá, na hora da sua prova, colocar estratégia 1 ou estratégia 2. Mas não é necessário. Mas eu aconselho responder na sequência. Estratégia 1 e estratégia 2. Então, estratégia 1 é em relação ao meu componente curricular, minha disciplina. Então, aqui no caso, eu coloquei aqui da minha disciplina, que é a geografia. Implementar aulas práticas de campo, relacionando conceitos geográficos com situações reais no entorno da escola e da comunidade. Essa abordagem proporcionará aos estudantes uma compreensão mais concreta e aplicada da disciplina, estimulando o interesse e a participação ativa no aprendizado, porque eles vão estar envolvidos com questões cotidianas, com contexto, né? A segunda estratégia é envolvendo todos os docentes na escola. Então, o que eu proponho aqui? Criar projetos interdisciplinares, daí, na sequência, eu já dou aqui a justificativa desses projetos, como feiras de ciências e campanhas de conscientização ambiental que conectem a geografia com outras disciplinas, como história, biologia e matemática. Isso permitirá uma visão ampla dos conteúdos e incentivará os estudantes a fazerem conexões entre diferentes áreas do conhecimento, enriquecendo sua compreensão da matéria. Então, o ponto principal aqui é a questão da interdisciplinaridade. Ou você poderia também colocar, trabalhar temas transversais. É uma sugestão aqui também. Com essas estratégias, busca se tornar o ensino de geografia mais envolvente e significativo, promovendo engajamento dos alunos e contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico. abordagem prática e interdisciplinar, que são as duas palavrinhas, a prática na estratégia 1 e interdisciplinar na estratégia 2, visa proporcionar uma aprendizagem mais completa e alinhada aos objetivos de elevação dos índices do IDEB na escola Margarida. ponto final. Então, aqui eu dei a estratégia 1, estratégia 2 e fiz uma conclusão só para dar um fechamento aqui na minha discursiva. Certo? E é isso, gente. Não sei se serão esses temas, não tem bola de cristal, mas é aí uma aposta. Assim também como os temas que estão lá na apostila, que inclusive não tem essas questões que eu apresentei. são outras questões, então são mais possibilidades aí que você pode ter para treinar até a data da sua prova. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!